Eu vou reto aqui, seja o que Deus quiser, eu vou cair aqui... NÃO! Antes de a gente começar esse gameplay, pessoal, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza? Pessoal, assista, esse gameplay até o fim, porque fazendo isso você ajuda bastante o seu canal. E claro, se você gostar do vídeo, deixa o seu like, se não se inscreve, mas que ajuda a gente a crescer dessa maravilhosa comunidade, beleza? Pessoal, estamos de volta aqui em InstaCitizen e hoje, finalmente, a Mule, que é um veículo de transporte, é uma transportadora bem pequenininha, um veículo bem pequenininho, tem utilidade graças ao centro de distribuição. Aqui em Microtech, tem uma missão de delivery que você faz praticamente aqui dentro do próprio centro de distribuição. Você tira de um ponto e entrega em outro. Então, bem legal se você estiver fazendo o desafio do lixo ao luxo. E a Mule é um veículo bem legal nesse caso, porque ele é um veículo que é pressurizado, né? Ou seja, você não sofre com a temperatura extrema de Microtech. Então, vamos primeiro procurar aqui uma saída para esse lugar, né? Uma descida, no caso. Porque eu não faço ideia... Se tem um lugar que eu não sei andar, é aqui no centro de distribuição de Microtech. Mas tem ursa aqui também, se você quiser usar. Você pode usar a ursa para transportar. Só que eu acho que a ursa vai ter um pouco mais de dificuldade de andar dentro do centro de distribuição, porque ela é mais grandinha, né? Enquanto esse carro, ele é bem rapidinho, tá vendo? Como vocês podem ver. E pequenininho. Acho que ele custa, assim, 40 mil ou é 70 mil, uma coisa assim. Baratinho, velho. Com algumas missões você já consegue ele. Então, vamos primeiro buscar os pacotes lá longe ali, olha. Quase um quilômetro de distância, né? Em um local mais afastado do centro de distribuição. Vamos enfrentar um pouquinho do frio de Microtech agora. E é até um pecado, acho que o Detona vai brigar comigo, porque eu estou em Microtech usando roupa de Houston. Bom, eu não tenho a roupinha daqui ainda, né? Então, tudo bem. Por que esse carrinho é excelente para fazer deliveries, tá? Até para você botar, é porque ele tem uns locais onde você pode guardar as caixas, ó. Ele consegue transportar, se eu não me engano, até seis caixas ao mesmo tempo nele. Então, vamos guardar as caixinhas aqui. Maravilha. Eu nem sei se isso aqui tem alguma coisa para a gente pegar. Eu acho que não. Só que aqui é muito frio, a gente não pode abusar muito aqui não, porque senão... A gente congela. Vamos botar para dentro da mule. E como ela é um... Ela tem seis rodas, né? É como se fosse um tanque, ela gira no próprio eixo. Tá vendo? Você não precisa fazer curva com ela. Ah não, esses estão na própria mule. Tá bom. Vamos pegar aquele dali que está ali embaixo. Tem um que está nos andares de cima. Não sei se tem como chegar lá com a mule, mas nem a gente vê. Infelizmente, galera, rolou uma atualização no jogo recentemente e eu perdi todos os itens que eu coletei na gravação passada, porque... Às vezes acontece, né? Então... Perdemos um pouco mais de dinheiro no lixo ao luxo. Eu preciso encontrar um lugar onde eu posso entrar no centro de distribuição. Ah, tem uma subida aqui. Boa. Ah, vamos lá. Então, nós temos pacotes... Um aqui embaixo e outro lá em cima para ir buscar. Tem que ter que dar para não atropelar ninguém aqui dentro, né? Para não pegar um crime. Até porque eu não estou em boas condições com o Macrotec, então eu não quero. A roupa daqui é rosinha. E eu não quero que os guardas me ataquem. Será que é no Inventory System? Ou aquele pacote? Vamos ver. Ó. Com a... Sem fazer loucura, com a mule você entra em qualquer lugar. Inclusive, já tem um pacote aqui que a gente já vai entregar aqui, já. Vou aproveitar que eu estou aqui porque é uma marcação a menos, né? Pronto. Aqui é o pacote... 8179. 8179. É esse daqui. Ó. A gente pega... Vem aqui e entrega. Mas bota aqui no chão? Tá bom. Tá entregue. Vamos tentar encontrar aquele outro pacote ali. É, parece que tem como botar container atrás dela, né? Acho que é uma caixa de um SEU, se eu não me engano. E na frente também parece que tem como encaixar um também. Não tenho certeza. Mas eu acho que sim. Vamos aqui de ladinho. Ó, amigão. Sai da frente, por favor. Ali. O pacote tá ali na frente. Os guardas de Microtech. No caso de Sakura, né? Sakura é o nome dessa... Desse centro de distribuição. O pacote tá ali na frente. Pronto. Vamos pegar esse pacote. Se quiser usar, pode usar o Track Turbin aqui também, tá? Que eu acho que é o que eu vou fazer. Ah, consegui pegar. Tá ótimo. Vou guardar aqui. Pronto. Ah, agora a gente só precisa... Não, tem um pacote lá em cima pra entregar ainda. Vamos entregar ali do outro lado agora. Microtech, como sempre, com seu clima agradável. Uma névoa que você não enxerga nada. Será que eu consigo passar por aqui com... É um quilômetro. Uma distância boa. Então, deixa eu passar por dentro. Ó, eu vou reto aqui, seja o que Deus quiser. Eu vou cair aqui. Não! Tá, agora o problema é ser subir de novo. Vou ter que achar a rampa. Vamos embora. On the road again. Going places that I've never been. Ah, tem que soltar o pacote ali na frente. É uma passagem dele aqui que dá pra chegar mais perto, né? É, exatamente. Melhor, né? Do que andar pelo frio. Qual o pacote? 406, alguma coisa. 406, você mesmo. Pronto. Tá entregue. Aqui é logística, rapaz. De centro e distribuição, galera. Estamos trabalhando quase como os correios. Tá, agora a gente tem que entregar o último pacote. E pegar o que tá no alto. Ah, meu Deus! Uhul! Sem bater na árvore. Aqui é a rampinha. Boa. Boa. No futuro vai ter uma moto que vai transportar essas caixas pequenas também. Então vai ser bem legal, velho. Eu prefiro mais a moto. Tem que aqui a gente se protege do frio, né? Mas ok, faz parte. Tá. Pra soltar o pacote já é aqui perto. Vamos soltar logo ele. Logo aqui em cima já vai ter... Mano, você tá vendo que o carro tá passando. Se você passar na frente, rapaz, tem que olhar por lado antes de atravessar a rua, homem. Sua mãe não ensinou isso não, foi? Rapaz, todo mundo aprende quando é criança. Tem que olhar atrás da tropeleira. Agora eu cometi crime. Agora eu cometi um crime. Cometi não, tá vivo. Tá bom. A mãe, todo mundo ensina. Tem que olhar por lado antes de atravessar a rua. Se povo, sei não, viu? Entregando mais um pacote aqui. Essa missão de delivery é demais. Vamos ganhar a rua. Pronto, agora eu tenho que andar de cima e pegar a caixa. Aí subir com a mula, eu acho que não vai dar. Porque tá no lobby. O lobby é a partir de entrada, eu acho. De quem pousa lá de cima. Bom, eu vou parar por aqui, porque aqui é onde sobe. Pronto. Quer dizer, é um funcionário de Houston dentro de Microtech. Muito bom. Então, vamos lá. Vamos procurar aqui. Será que tem um elevador? Esse elevador é só de NPC. Isso aqui não. Vamos subir a escada. 100 bichos não é gigante, galera. Então, às vezes, a gente se perde. O pacote tá lá em cima. Então, a gente vai andar um bocado ainda. Ah, não. Eu preciso encontrar o elevador. Eu preciso encontrar o elevador que vai nos levar lá pro andar superior. Acho que por aqui sobe. É, por aqui tem o elevador. Ah, ou não. Aqui, ó. Que área de segurança. Exatamente. Aqui a gente pega o elevador. Inclusive, aqui, se a gente quiser, ó. Armas. Armas de graça, tá, galera? Ó. Vou pegar uma P4R aqui de graça, ó. Pode pegar tudo e botar no... Inventar o local, se você quiser. Pronto. Agora a gente tá armado e perigoso também, ó. Então, além da... Da nossa... Do nosso track turbine, nós temos uma pistola. Perfeito. Então, vamos pegar o elevador. Cuidado. Antes de entrar nesse elevador, olha se ele tá no local, tá? Questão de segurança. Porque eu já caí no espaço aqui, pegando esse elevador. Então, a gente vai até o lobby. Estamos no Security Point 2. Então, vamos até o lobby. Ok. Aqui tem umas coisas também. Parece que tem umas armas até melhores, eu acho. Pelo que me disseram. Vamos ver. Aqui é o lobby. Dá pra ver que a galera está perfeitamente alinhada com as mesas, que estão invisíveis. Essas partes, elas não estão completas, tá, galera? O centro de distribuição não tá 100% ainda não. Bom. Pegamos o pacote pelo menos. Agora, onde é que entrega? Ah, tá. Shipping Area. Lá embaixo. Bom, vamos pegar o elevador de volta. Para o Security Lobby 2. Ou Security Point 2. E de lá, a gente pega a nossa mule para o local de entrega final. Olha os guardas aqui da região. Guardar aqui, então. A caixinha. Beleza. Vamos botar nosso trabalho. Me venderam a mule com os pneus meio careca, viu? Vamos trocar esse pneu já, velho. Será que consigo sair por aqui? Vamos. Vamos ver. Para aqui para frente dá. Boa. Até que eu tô me locomovendo bem. Normalmente eu sou mais perdido no centro de distribuição. Estamos andando bem. A entrega chega aqui embaixo, olha. No centro de logística. Bati na empilhadeira. Aqui. Show. 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 Opa. Preciso pegar essa caixa. Essa caixa é meio estranha. Pode não estar aparecendo. Subindo o pneu aqui. Pronto, galera Como algumas missões de delivery podem acontecer Pode acontecer da caixa bugar Ela ficou presa aqui Então eu resolvi ir explodindo a mule Eu explodi a pobre da mule E Eu consegui pegar a caixa Vamos botar aqui a última caixa agora no lugar Pronto Missão concluída com sucesso Estamos 5 mil créditos Mais rico Beleza, galera? Então, um episódio mais curtinho Mas Vocês viram que a missão inteira eu fiz aqui Dentro do centro de distribuição Então é importante que vocês tenham um veículo Possivelmente a mule Para você poder Entrar por esses locais pequenos Você poder transportar as caixas A Ussa também dá para utilizar Porque Só que você não vai conseguir entrar naquelas áreas mais apertadas No interior E pode deixar a presa em algum lugar Então tenha cuidado Mas é isso Se você quiser fazer um negócio mais relaxante Não quiser ficar viajando para cima e para baixo de nave Essa missão É a que você precisa Só tem Até o momento Eu só encontrei essa missão aqui dentro Dentro do próprio centro de distribuição Só aqui em Microtech Tá Então você tem que ver aí outros locais Que possam Proporcionar essa mesma experiência também Né No momento eu acho que em Ruston ainda não tem Não sei Talvez tem aqui o Pai Reputação Estou testando ainda Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Valeu E até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri